Clebiano, esse daqui é seu motor, ele limpa, certo? Seu motor limpinho. Internamente, eu estive olhando os rolamentos, ah, Fih, eu não sei se há necessidade de trocar os rolamentos ou não. Ele está começando a dar uma chiadinha. Os rolamentos já viu, né? Eles são muito fracos, principalmente chinês. E ele faz um barulhinho aqui, bem pouquinho. Eu vou dar uma nota para ele, nota 7 para ele. Ele tem 70% de vida, certo? Então, vamos colocar um defeitinho nele de 30% de vida. Dá para você usar bastante ainda, tá? Esse rolamento. Eu dei uma limpada por dentro da carcaça, mas o desrolamento não está tão ruim, não. Então, evita de gastar, evita de trocar. A sua camisa está limpinha. O seu pistão está aqui. Camisa dele, o pistão não interessa, o pistão, o pistão bonito. É a camisa dele. Muito linda. Muito linda. As micro ranhuras, jabruni e tirei. E é só, amigo. E é só o serviço. Eu creio que seja só a compreensão, a não ser que você adicione mais o amaciamento, como você me perguntou. O diagnóstico do teu motor com precisão é isso daí. Ok, amigo? Então, aguardo as suas ordens. Valeu, abraço. Tchau. Tchau.